Essas gatas do podcast estão ao vivo agora, lá no Câmera Privé. Use o nosso cupom PAGODE2024 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Toda vez que ele entra, eu falo, Márcio, pelo amor de Deus o que você fez com o meu marido? Agora ele quer comer meu cu todo dia. E tá comendo? Assim, a gente tá no processo, igual eu falei, né. Tô tentando, né, amiga? Gente, é muito grande. Você tá se acostumando com a ideia. Você é mais de boa? Eu já consigo começar o chat e já... Boteco? É. Porque assim, vamos lá, vamos falar das coisas. É que eu acho que tem manha. Qual que é a manha? Eu ainda não descobri a manha. Será que é permitido falar? Não, nego. Ó, você sabe que o Chachá tem muito interesse nisso, né? Então. Ele quer uma manha pra ele sofrer menos. Calma a boca, mano. Não era, rapaz? Não era pra te entregar? Não era. Ah, eu falo que é importante você já ter ido ao banheiro, né? Tá limpinho. Eu não faço lavagem. Eu acho que ninguém deveria fazer porque muda a flora ali, né? Tá. E aí... Deixa eu anotar. Vai anotar, amiga? Eu vou anotar, amiga. Bastante lubrificante. Eu mando o corte pra você. Por favor. Bastante lubrificante pra quem é iniciante, tá ali com bastante tesão. Porque isso facilita muito, porque você não fica tenso, né? Sim. A tenso vai ficar, né? É, mas tem um... No começo ali? Ah, dá pra isso, também caidinho. Ah, não. Aí você não sente. Aí, amiga. Mas aí pra entrar, amiga, que não sente. Então, mas aí pra entrar... Eu vou pôr 21 centímetros no rabo e não sente, amiga. Mas pra entrar, tem que fazer força como se estivesse fazendo o cocô. Ah. Que aí você abre ele e aí consegue entrar. Eu acho isso. E quando for tirar, pra sair limpinho, você tem que apertar. Como se você estivesse segurando o cocô. É tipo um poarismo anal. É isso aí. Exatamente. E aí, quando for tirar, você aperta, vai sair limpinho e é. Perfeito. Perfeito. Sempre que a galera pede lá nas lives, você faz? A maioria das vezes. Porque eu já tenho o hábito também, né? Meu marido gosta muito. Ah, mas obviamente mandando um agrado extra. Lógico, lógico. Não pode chegar lá na caradura pedindo boteco e não mandar nada. Não, claro que não, mas... Tem, tem. Você aguenta um braço inteiro no teu rabo? Calma, que eu tenho um boteco visto. Não, mas aí problema nenhum. Eu enfio meu braço todinho na tua bunda. Clica aí no link e vai lá ver o vídeo que a gente ligou pra uma garota de programa pra convencer ela a dar uma dedada no boteco do véio. Vem, tá muito bom.